Olá meus amigos sejam bem-vindos aqui ao canal plantar e cuidar com a Bárbara Borges e hoje vou falar mais uma vez gente sobre essa plantinha aqui a zamiocuca para quem acompanha aí o canal né sabe que eu tô aqui tentando salvar essa zamiocuca de uma amiga minha é no primeiro replante que eu fiz né ela tava com essa batata ó metade podre gente ó tirei a parte podre e ela se recuperou ela tá bem durinha a batata e para minha surpresa quando eu tirei ela da terra hoje ó ela tá vindo aqui um brotinho olha que coisa mais linda meus amores mas gente ó esse aqui também vai vir um brotinho aqui ó mas essa daqui nem tem batata e nem tem raiz ó nem sei se ela vai à frente né e assim pelo tempo que eu fiz o replante gente já tem mais de seis meses que eu fiz o replante e assim ela não colocou nenhuma folha de lá pra cá aliás desde quando eu trouxe né desde quando eu peguei ela com a minha amiga Mônica né minha amiga Mônica que ela não colocou nem uma folha que fosse não tá certo né gente é sinal que alguma coisa não tá indo bem eu não sei já mudei ela de ambiente eu já fiz o replante né que vocês viram mas até agora não tive uma recompensa engraçado que tem gente que fala que essa planta é fácil de cuidar então sou eu que ainda não acertei no cultivo né ó eu achei que essa terra aqui esse substrato tava muito molhado mas não ó só que assim ele esse substrato claro ele tá demorando muito para secar gente tem mais de uma semana que eu não molho essa plantinha agora que esse substrato veio ficar bem sequinho ó então o que que eu vou fazer eu vou colocar é terra areia né na verdade areia de construção vou colocar areia junto com aqui com substrato né aproveitar colocar mais umas casquinhas de ovos também aqui dentro e eu espero que isso ajude a zamiocuca se desenvolver se não sinceramente acho que eu vou desistir porque já tem mais ou menos um ano que eu trouxe essa zamiocuca para cá e até agora ela não ganhou uma folha que seja a única coisa gente foi isso aqui ó é esse esse brotinho que tá vindo aqui tá certo então assim vamos ver gente se vai dar certo agora se der certo vou vir aqui compartilhar com vocês tá bom beijos fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí